Bom, gente, Natal já chegou aqui na Iber, vocês têm que ver a nossa decoração, tá um luxo. E hoje nós vamos falar pra vocês a combinação azul marinho com verde, que é muito elegante, e azul marinho com bege, tá? Vou começar com a nossa vitrine de hoje, olha que lindo. Essa calça aqui, bem estilo pijama, de malhaite, que é aquela malha geladinha, que tem também esse colete que vocês podem fazer conjunto. Pra quem gosta, não se importa de usar roupa sem manga, gente, esse colete, se vocês quiserem fechar aqui, ó, ele fica bem fechadinho e ele tem um cintinho que vocês podem amarrar na frente. Fica bem bonito, uma roupa bem diferente. E aqui por baixo a gente colocou uma t-shirt de malha pra fazer a composição. Então, olha como fica elegante essa roupa. Esse vestido aqui também é de malha, esse aqui é uma malha mesmo, tipo camiseta, mais grossinha, tá? Como se fosse uma viscolaicra. Olha que linda estampa desse aqui, bem localizada. Acho muito elegante esse tipo de vestido e ele modela, ele não marca muito o corpo, ele só dá aquela modelada, tá? Vou tirar esse colar aqui. E aqui nós temos um conjuntinho, esse aqui é conjunto mesmo, tá? Então, aqui é uma calça, também de uma malha bem grossinha, que não marca nada na perna, não marca celulite. Tem esse detalhe aqui no verde, no bege. E olha que engraça essa blusa. Tem esse zíper aqui pra vocês deixarem mais ou menos aberto. E vocês podem usar na frente, assim, pra dentro da calça ou pra fora. Olha o charme disso com esse detalhe aqui, nessa ribana por dentro desse acabamento bege. E essa saia não pode ser mais elegante. Essa saia vocês usam, assim, inverno e verão, porque ela é um crepe. Ela tem uma leve assimetria e uma abertura aqui. Olha que lindo. E ela tem as costuras aqui, ó, gente. O acabamento é por fora, que dá um toque bem moderno. Acho bem elegante quando faz esse tipo de roupa, que o clássico fica bem desconfortado. E aqui, na mesma estampa, essa blusa, que é um amor de Malha Itch. Olha as costas dela, que graça. É o tipo da roupa que vocês estão arrumadas, tá? E ficam, assim, super confortáveis e bem bonitas. Agora, na mesma proposta, seguindo com azul marinho e verde, olha essa blusa, que é um charme. Na frente, ela é toda uma malha muito gostosa. Eu acho que fica muito... Olha que lindo essa simetria que fica aqui, que forma. Essa aqui é mais basiquinha, que vocês podem também usar aqui, com as cores aqui na manga. Olha que charme. Essa aqui, esse aqui é o vestido, que tá em azul marinho ali, no verde, e fica invertido. Aqui com azul, olha que lindo. Eu amo essa cor, eu acho que essa cor aqui vai continuar nas próximas estações. Isso aqui vale a pena fazer um investimento, porque essa cor ilumina, gente. A gente fica bem mais bronzeada, fica bem mais feliz. Olha aqui que graça, essa blusa aqui. Ela é de cetim na frente, um tecido, e atrás, Malha. Pra quem gosta de uma roupa mais discreta, essa aqui, que também temos o vestido dela, ó. Na mesma proposta, com o vestidinho, que também é tecido na frente e Malha atrás. Fica super confortável. E um macacão na mesma estampa, da mesma família. Olha só que lindo esse macacão, gente. Isso aqui, pro final do ano, pra qualquer festa, fica o máximo. E agora, chegamos nos bejes, tá? Com marinho. Olha só essa saia de charme. Ela é super bonita. Então, nós temos essa blusa aqui, combina com ela. Olha atrás, que lindo. Ela fica um tramado aqui atrás, olha que interessante. E vocês podem usar essa saia com essa blusa também. Olha que linda. Essa blusa aqui, o tecote dela fica muito lindo, gente. Fica bem legal. Então, e essa blusa, imagina aqui também, olha que luxo. Então, vocês podem fazer várias combinações, porque aqui as roupas estão todas casando umas com as outras. E pra quem quer uma coisa mais básica, essa mesma saia com essa blusa aqui, que só tem esse debrum aqui, que é um charme. Então, não esqueçam, estamos aguardando vocês e vamos antecipar as roupas de final de ano. Não deixar pra última hora. Então, vamos lá.